Uou, como eu adoro ser o Flash, o homem mais rápido do mundo! E hoje eu vou aproveitar a minha vida de velocista pra poder testar os meus poderes e eu também quero extrair todos os poderes do Sonic pra ficar muito mais poderoso do que eu já sou! E isso vai ser super incrível! Ih, você é muito lento, Flash! Droga! Sonic, por que você é mais rápido do que eu, Sonic? Volta aqui, cara! Eu uso o Hack, irmão! Vamos lá postar uma corrida, mas você já tá perdendo! Não, 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 não! Eu não posso perder essa corrida! Quer saber? Eu vou pegar esse caminhão e eu vou poder atropelar o Sonic e vencer essa corrida de uma vez por todas! Eita, preula! Parece que ele tá um pouquinho agressivo! Ah, vambora, vambora! Vai, vai, vai! O Sonic já tá dando a volta lá na frente! Eu vou cortar o caminho por aqui! Acelera, caminhão! Acelera! Vambora! Easy! Yes! Vambora, rapaziada! Galera, vai deixando o seu like e comenta o emoji de pizza aí pra dar força pro... Ah! Cego! Não, 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 não! Aqui! Toma aí! Vou ajeitar aqui o caminhão! Droga, o Sonic é muito, muito ágil! Aqui, agora vai em 3, 1 e... Toma, Sonic! Não, você não fez isso! Oh, yes, man! I did! Galera, vai deixando o seu joinha nesse vídeo se vocês gostam desses personagens velocistas que estão aparecendo aqui hoje no canal Brick Games! Tamo junto, deixe o seu joinha! Tamo junto e bora pro vídeo! Ai, quer saber? Eu tô indo atrás de você numa super perseguição, Sonic! O meu carro é mais rápido que você, seu trouxa! Não é, não! Vai, vai, vai! Eu vou ter que pegar ele! Droga, 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 droga! Volta aqui, vagabundo! Irra! Nossa, que carro lento! Ai, 3, 1 e vai, vai, vai! Vou te pegar, vou te pegar! Nossa, quase... Não! Caiu no rio! Quase que eu te jogando no Oceano Atlântico, vagabundo! Tamo aqui, toma! Irra! Toma, escorpionário! Isso é doido, doido, guys! Olha o meu setup, mano! Toma! Uou! Ah, não! Nossa senhora! Pronto, ele caiu! Yes! O Flash matou o Sonic! Nossa senhora! Eu consegui! Derrotei esse fracassado! Agora eu só vou extrair o poder dele! Você se encontrava casa perdida no meio da floresta! Nós temos que passar por um grande desafio! Essa é uma noite no mundo dos sonhos e outra noite no mundo dos pesadelos! Ai, eu amo essa garota, mas espera aí! Eu acho que tá tendo um pesadelo aqui! Briga de heróis! Ai, meu Deus do céu! Essa cidade não é a mesma! O Flash! Ai, tá passando um pesadelo! Ai, eu vou acabar com ele! Eu vou dar um... E eu vou enfeitecer o Flash! E ele vai ficar... A mei... 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 Tipo... Aham, bem assim, ó! E... Ai, ai, ai! A dança da perninha! Ele vai ficar molenga! Flash! Vem lá cá! Você vai ter o pior pesadelo do seu vídeo! Tipo... Ah! Pop! Agora eu sou super poderoso! Yes! E eu tô super incrível com esses raios do Sonic depois que eu extraí todo o poder depois da nossa briga fenomenal! Ai, ai! Agora nenhum herói, nenhum vilão vai encher o meu saco! Ai, ai! Eu não pensaria que eu viria algo tão fenomenal nesse ano novo, pessoal! Ai, ai! Que incrível! Ah, tá! Essa gorda caiu aqui deve ter tido um infarto! Vão ligar pro Samu pra fazer a minha... Ah! Quem é você? Você chegou no poder feminino! Ah! Bruxinha do Maurício Moura? Não! A bruxinha do Scorpion! Claro que eu sou do Maurício Moura! Ai, caramba, bruxinha! O que você está fazendo aqui no canal Brick Games? Eu tô querendo que você pare com essa briga! É ano novo! E agora eu vou te enfeitiçar pra você virar... Para médico! Vamos tudo pra... Nossa! Ela é muito agressiva! Eu acho que o caldo engrossou! Ai, caramba! Cara, eu vou fazer um pesadelo! Chimbolai, 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 chimbolai! Chimbolai, chimbolai! Nunca! Eu vou te derrotar, bruxinha! Bruxinha, agora é sério! Não faz o feitiço ainda porque eu sou apaixonado por você e eu quero te dar um beijo! Você quer me dar um beijo? Para isso você vai ter que ser um bom velocista! Mas eu sou um bom velocista! Eu solto raios e sou super forte! Ah, olha o que eu sei fazer! Ir pra frente e pra trás! Nossa, você sabe voar! Caramba! Olha só, Rabena! Vamos fazer o seguinte! Eu quero te dar um beijo! E se você me der um beijo, eu vou embora! Vai ter que me conquistar! Agora eu vou embora! E vem me achar pela cidade! Ah! Droga! Mulher difícil! Tá, já sei o que eu posso fazer! Eu acho que pra impressionar uma garota, como ela é interesseira, eu posso comprar um carro muito caro e muito novo! E daí eu chego na frente dela, buzino, e ela entra e vai curtir de montão essa brincadeira na jornada Brick Games! Agora vamos atrás do meu amor, a Ravena! Ah! Fiquei presa nessa árvore! Ah, e agora? Quer saber? Eu não vou beijar o flecha em coisice, se, 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 macunhoma! Eu quero beijar o escorpião! Aquele rabudo que vai me dar uma picada de escorpião! Ah, o Homem-Aranha poderia ser também! Homem-Aranha! Maurício! Silent Head! Por favor, venham me salvar! Ah! 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 Beleza! Agora acho que eu já desenrolei um carrão, eu vou poder impressionar essa gatinha! Ah! Eu ouvi alguns gritos por aqui, será que vou continuar dando? Ah! Socorro! Socorro! Ei! Bruxinha do Maurício Moura! Você precisa de ajuda? Ah! Preciso de quê? Eu estou preso nessa árvore, mas eu quero que eu vejo um funk! Cheio de sol! Isso! Que solzão! Yes! Cheio de sol! Ai, ai! Tá! Olha só! Beleza! Eu não quero a sua ajuda! Eu quero a do escorpião! Ah! Você é doido, doido, guys! Você é doido, doido, guys! A Bruxinha está no canal errado! Ah! Você fala igual ele! Ah! Eu já estou toda gamada! E é, guys! Então vamos lá, guys! Deixa seu like, escorpionário! Como que você vai me tirar daqui? Você vai modelar uma escada? Não! Lógico que não! Eu vou pedir para o BH em Play modelar... Já que ele é o meu modelador profissional! Meu e do Maurício! Sério? Yes, guys! Vambora, guys! Você é doido, doido! Peraí! Você vai modelar o quê? Uma escada, guys! Yeah! Deixa eu ver se você vai modelar mesmo! Eita! BH em Play? Obrigado, BH em Play, Deus do Egito! Nossa, ele me modelou, Brené Rico! Ai, droga! Eu acabei usando ela, mas Flash! Você me salvou juntamente com os seus amigos! Então eu acho que eu mereço um beijo seu, bruxinha do Maurício! Difícil, difícil! Não, por favor! Agora já deu os oito minutos do vídeo! Eu acho que já dá para você me dar um beijinho, hein? Mas eu quero te mostrar uma queda que eu tenho ainda, quer ver? Uma queda? Bem legal! Uhum! Aqui! Dá para não cair aí atrás! Não, não! Bruxinha do Maurício! Não se mole! Ai, pronto! Agora é um beijo! Agora é um beijo! Porque... Peraí que tem que ter emoção, assim, ó! I kissed the girl! I liked it! My sprightly friend, honey! Yes! Obrigado, Maurício e Maurício! Obrigado, Scorpio e Brené Henrique! Eu amo vocês! Obrigado, bruxinha! Tchau, Série Red! Fim! Eu espero que vocês tenham se divertido nessa nossa brincadeira de hoje! Tamo junto e tchau! Tchau! Tchau, tchau!